Eu chamo a atenção dos senhores para o fato de que nós tivemos, nos últimos 12 anos, três gestões, e as três gestões com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Isso significa 16 convênios com o governo do Estado sem prestação de contas, ou seja, o dinheiro chegou, se gastou o dinheiro e não se prestou contas. Isso significa 11 convênios com o governo federal, onde o dinheiro chegou, se gastou e não se prestou contas. Eu sou um imigrante, eu sou do Rio de Janeiro, vocês sabem, cheguei aqui em Chapada há 12 anos, e a Chapada que eu conheci era muito diferente da de hoje, era muito melhor, muito melhor, muito mais apresentada como cidade. E esses 12 anos de contas reprovadas significam a degradação social. Por ocasião daquele trabalho que foi feito com um grupo de amigos, né, para o nome de Chapada Melhor, eu fiz uma consideração a uma das organizadoras, a senhora Mara, a respeito da idade média dos assaltantes, assaltantes, os miliantes daqui de Chapada, entre 25 e 30 anos, ela me respondeu. Eu fiz um cálculo simples, eu cheguei aqui a 12, o que tinha 15, tinha 13. E o que tem 25, né, tinha 13 anos na época, e o que tem 30, 17. Então, eram adolescentes, então, nesses 12 anos, a ausência de políticas públicas, nesses 12 anos, de contas reprovadas, significa a violência que a gente está vivendo hoje. A falta de perspectiva, a completa ausência de uma política pública, como significa o projeto Caralimpa, e isso não é uma política pública, reversa. Então, não tem grandes mistérios, é só nós termos a consciência de que o que está sendo vivido hoje foi plantado, semeado, há 12 anos atrás. O resultado é triste. É uma cidade semi-abandonada, sem política pública. Eu, por ocasião da minha gestão como secretário de Planejamento, eu tinha uma preocupação, que era ouvir a sociedade para a elaboração do PPA, e a política pública, para os próximos quatro anos. E tive um trabalho sabotado, a expressão exata é esta, sabotado. Porque a gestão como um todo não se interessou por ouvir a comunidade, não se interessou por um planejamento maior para a cidade. Tive meu trabalho cerceado e sabotado. Então, a consequência está aí. É a falta de planejamento estratégico. É a falta de se pensar a cidade. Paulo, só para concluir, então, o que isso tem a ver com a criação de política reversa, prevenção violenta? Políticas públicas, doutor, no sentido de que se criem soluções de desenvolvimento para a cidade. Eu sempre escuto, Chapada, é... Não, mas isso, o fórum... Seguir o próprio diretor, ninguém... Nós já conversamos sobre isso aqui. Só para o seguinte, Paulo, você apresentou, eu vou abrir agora para a discussão e a gente avança, senão a gente não... Ok.